Olá pessoal aqui é o Nutri João Muzi e eu resolvi disponibilizar hoje para vocês um conteúdo 100% gratuito da minha plataforma Life in Fit eu espero que esse vídeo possa te auxiliar na melhora da sua saúde na sua alimentação e no seu emagrecimento já deixa seu like nesse vídeo se inscreve no canal que vai ser um prazer te ajudar vambora sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa websérie Pergunte ao Nutri hoje nós estamos no sétimo episódio trouxe aqui cinco questões para auxiliar no dia a dia de vocês primeira questão é a seguinte Nutri preciso muito emagrecer o que preciso banir da minha alimentação olha a gente não precisa cortar nada da nossa alimentação se somos pessoas normais a não ser que tenhamos alguns problemas específicos aí um item outro precisa ser muito evitado mas em geral pessoas normais não precisam cortar absolutamente nada na alimentação a questão sempre vai ser ajustar as quantidades então não precisa cortar o pão não precisa cortar os carboidratos não precisa deixar de comer arroz branco não precisa fazer troca por arroz integral por macarrão integral não a questão sempre é ajustar as quantidades e buscar o máximo possível a saciedade dentro das refeições que você tá fazendo então se você comer as quantidades certas você pode comer de tudo e não precisa abolir absolutamente nada do cardápio segundo a questão não como verduras e legumes recomenda alguma substituição olha o grupo dos legumes e das verduras são dois grupos inegociáveis não tem para onde correr você não comer um item não comer esse aquele aquele outro ali beleza mas não comer nenhum item aí é impossível aí eu realmente não consigo te ajudar porque esse é o grupo que mais vai impactar na saciedade que é o que dita o processo de emagrecimento a saciedade a busca pela saciedade é o que dita quem vence e quem não vence no processo de emagrecimento e como esses grupos são riquíssimos em de fibras em micronutrientes e antioxidantes eles vão desinflamar o metabolismo de uma pessoa que está com excesso de gordura isso vai favorecer muito o processo de emagrecimento e outra questão também é que eles são pobríssimos ou zero calorias alguns itens consequentemente a gente pode comer muito mais quantidade o que vai agregar ali na sinalização de saciedade porque quanto mais volume a gente come mais mais saciedade a gente tem só que se a gente come grandes volumes de comida com muita caloria a gente não emagrece no caso dos vegetais dos legumes das verduras a gente consegue comer uma grande quantidade sem subir as calorias aí a gente tem saciedade e manter as calorias baixas consequentemente a gente consegue triunfar no processo de emagrecimento então se você não come sei lá brócolis come o tomate no exemplo se você não come tomate como um palmito como um pepino come um chuchu como uma beterraba alguma coisa você tem que comer todos os dias ali no dia a dia para auxiliar tanto no contexto anti-inflamatório quanto no contexto de saciedade então a gente leva mais ou menos 10 contato com o alimento em diferentes momentos da vida para o cérebro aceitar a ideia de comer então se hoje você não gosta por exemplo de brócolis quando você tiver a próxima oportunidade pega isso aqui ó a ponta de uma caneta de brócolis e bota na boca a não gosto de chocolate setenta por cento exemplo pega um pedacinho sempre que possível bota na boca não gosto de café sem açúcar sempre que puder toma um pouquinho de café sem açúcar não gosto de comida japonesa um pedacinho também porque o seu cérebro vai se acostumar com a ideia daquele alimento na boca depois de uns 10 umas 10 vezes experimentando em diferentes momentos e isso vai ser o suficiente para o cérebro aceitar a ideia de engolir esse alimento engolindo alimento você gostando ou não você já vai usufruir dos benefícios então eu falo isso porque eu era muito ruim de comer até que eu aprendi essa estratégia que o cérebro demorava um pouquinho para aceitar a ideia de engolir aquele alimento e aí eu fui forçando fui experimentando em diferentes momentos e hoje não existe absolutamente nada que eu não coma porque eu descobri isso e eu quis aplicar isso para favorecer a minha saúde então experimente várias vezes pequenas quantidades aquilo que você não gosta porque ali na frente se o cérebro vai se adaptar com a ideia de comer isso vai fazer muito bem para você terceira questão tenho gordura no fígado o que posso comer olha a gordura no fígado acontece principalmente por conta de um excesso no consumo calórico geralmente acompanhado de ganho de peso ganho de gordura corporal e sedentarismo então quando a gente está comendo muita caloria excesso a gente está ganhando peso a gente começa a gerar uma resistência à insulina essa resistência à insulina começa a favorecer o estoque de gordura no fígado e em outros órgãos também então a pessoa está comendo tanta caloria excesso está estocando tanta gordura que ela começa a estocar gordura em locais que não foram feitos para estocar gordura e o fígado é um exemplo disso por isso que a pessoa começa acumular gordura no fígado porque as calorias não estão ficando mais somente no tecido adiposo branco que é o principal órgão responsável por estocar essas calorias na forma de gordura agora o fígado já começa a estocar o coração já começa a estocar os rins começam a estocar começam-se a acumular gordura em órgãos que não foram feitos para acumular gordura nessas quantidades e aí que a gente tem esse monte de problema de saúde então a principal coisa que você tem que fazer para eliminar gordura no fígado ou reduzir drasticamente a quantidade de gordura no fígado é perder peso exercício emagrecimento exercício déficit calórico então seguiu o cardápio corretamente fazer o seu exercício não precisa cortar nada consequentemente seguindo o cardápio controlando o final de semana fazendo exercício você vai ter emagrecimento quando você começa a emagrecer você começa a reduzir as células de gordura do corpo inteiro e o fígado vai ser um desses locais que vão ser diminuídos consequentemente você melhora sua saúde e o seu metabolismo então o segredo caminho para isso é o emagrecimento não precisa cortar nada apenas ajustar as quantidades e meter bronca no exercício físico quarta questão nutre sou vegetariana preciso tomar cuidado com alguns exames sim o fato de você ser vegetariana e vegetariano faz com que você tem que ter mais cuidado com seus exames bioquímicos então principalmente está sempre analisando o hemograma ea ferritina para você ver principalmente como é que tá o metabolismo do ferro você tem que ver ácido fólico também vitamina b12 e vitamina d então esses são os quatro principais pontos que as pessoas devem se atentar na hora de fazer o exame de sangue bioquímico para analisar alguma deficiência mas é em geral se a pessoa tem uma dieta vegetariana bem distribuída dificilmente ela vai ter alguma deficiência dessas daqui a não ser deficiência de ferro principalmente mulheres por conta do fluxo menstrual acabam ficando deficiente de ferro mas não é tão relacionado com a dieta vegetariana nesse caso mais relacionado mesmo ao fluxo menstrual aumentado então hemograma completo ferritina ácido fólico b12 e vitamina d tem que ficar de olho se você vegetariano ou vegetariana quinta questão remédios para emagrecer funcionam olha os remédios para emagrecer precisam ser utilizados nos momentos certos caso o médico identifique a necessidade o que a gente tem visto é pessoas que nem sabe para onde está ventando não tem um estilo de vida nem de longe legal e já quer pegar um atalho já começando com os medicamentos e aí vai quebrar a cara vai ter um resultado ali no início depois quando parar de tomar vai ter todo aquele rebote geralmente traz ainda mais peso então quando que geralmente em alguns casos pode ser utilizado já no início do processo mas não é tão comum geralmente quando que é muito válido o uso de medicamentos que vão auxiliar ali na redução do apetite quando a pessoa já perdeu muito peso quando a pessoa já perdeu muitos quilos o apetite começa a aumentar porque começa a reduzir os níveis de leptina que é o hormônio da saciedade e aumentar os níveis de grelina que é o hormônio que dá fome então depois de você ter perdido aí 20 30 40 quilos por exemplo a fome começa a aumentar muito e nesse momento pode ser muito válido o uso de medicações que vão inibir ou suprimir parcialmente o apetite porque se você continuar com o apetite muito grande depois de ter perdido muitos quilos você vai voltar a comer muito e vai voltar a ganhar peso de novo então nesses casos pode ser muito válido o uso da medicação para dar aquela reduzida no apetite você conseguir fazer a manutenção dos seus resultados mas quando você tem o auxílio de um bom médico a medicação pode ser sim muito válida no processo de emagrecimento independente de qual estágio do processo você esteja mas é o difícil mesmo é achar um bom médico capacitado para saber o momento certo e qual medicação certa utilizar então essas foram as dúvidas da nossa sétima aula da websérie pergunte ao nutro espero que você tenha gostado um beijo do nutro fica com deus valeu se você gostou desse conteúdo eu te convido a participar da minha plataforma de emagrecimento feminino a life in fit nós já somos mais de 40 mil mulheres em 21 países diferentes e nessa plataforma você vai ter um cronograma de cardápio para seguir todo mês você vai ter um cronograma de exercício diferente para seguir todo mês você vai ter aulas ao vivo para fazer exercício onde você quiser e custa apenas 29 e 99 por mês um valor extremamente acessível para ninguém ficar de fora se você tem interesse clica no link na descrição e vem comigo e aí Obrigado.